Fala aí galera beleza? Vendo aqui com mais um vídeo do canal e eu tô com a galera aqui pra fazer um vivo ou morto aqui comemoração aos 13k de inscritos. Manda um salve aí Matheus vai, de um por um, de um por um, se apresenta aí vai. O outro mito mito aqui que eu não sei nem quem é, acho que é o Novak. Novak, mais gostoso do salve. O outro mito mito aqui que eu também não sei quem é o Pedro. A Leticia. Ixi, a Leticia meou. Leticia tá vendo? Ah, eu tinha mutado o microfone. Ah, bota aí. É que é o raizinho eu acho, do salve aí. E eu lembro. 17 leva, vai lembro do salve. Oiê. Ixi, feitão gay. Iago, vai Iago, vai Iago. E por último, como sempre, ele, o melhor, qualidade, tá ligado, salva aí. Informalmente, você sabe que eu vou ganhar 91 por causa de CP, né? Bora, bora, começa. Todo mundo já sabe como é brincadeira, menos eu, mas tudo bem. Vivo ou morto. Vivo. 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 Morto Morto Vivo Vivo Morto Opa Vivo 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 Morto Vivo 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 Morto Demorou Junta mais Junta mais Junta mais Léo Morto Opa Junta mais Calma ai cara foi a primeira partida Eu tava tentando com a partida Calma 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 Não tá com a bomba não 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 sabia Tchau Tchau Morto Morto Vivo Vivo Opa Vivo Morto 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 Vivo Morto Vivo Vivo Morto Cara não é assim Caralha to com a boca doendo Vivo morto 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 Vivo Morto 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 Vivo Amor Morro Vivo Vivo Morto Vivo Morto Vivo Vivo Morto Vivo Vivo Para de matar Ahn Vivo Vivo Morto Não ia assim tem que assistir o sol ai. morto 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 morre o caralha ta doendo já minha garganta deixa eu fazer você mata se errar morto 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 vivi morto 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 opa A Letícia ganhou! Parabéns! Pode ir lá pegar o seu prêmio, 14k de CP. Novak vai pagar, viu? Novak vai pagar! Vai de novo, de novo! Não, vai de novo não, viado, tá doida? Para de novo! É o print, o print, o print, o print, o print, o print! Vai para o print! O print, o print, o print! Espera a Letícia! Vai ficar no meio, vai ficar no meio, a Letícia! Tem que ficar no meio! Estampa o nome dela, o nick dela no final do vídeo! Cadê, cadê, cadê ela? Tá aqui! Cadê o resto desse cara? Se agacha, velho, se agacha, Letícia! Não, só ela em pé, só ela em pé! É, e vocês abaixaram atrás! Encosta lá na parede de vocês! É, mano, tu desencosta! A Letícia em pé, em pé, em pé, bebê! Vai, Pedro! Cara de mal! 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 Embaixo de mim aqui, ó! Fica 3 aqui, 3 aqui! Ai, todo mundo pula na hora que tirar o print, hein! Ah, tá meio feio, cara! O print! Vocês estão todos tortos, cara! Fica uma fila! Cara, meu Deus! Vocês são um puta! Fica direito, Leo! Meu Deus! Aqui, ó! Aqui, ó! Calma aí, calma aí! Deixa ajeitar! Deixa ajeitar a manga da blusa! Fica direito, Leo! Fica direito, Leo! Meu Deus! Leo e Iago aqui, cara! Encostado! Ah, Iago, parece que... Não sabe ser encostado não, cara! Meu Deus! Tá feio, venho pra cá! E arruma, Leo! Caralho, vocês são desorganizados, hein! Nossa, hein! Vai, abaixado, todo mundo! Olha pra frente agora, Letícia! Enfim! Levanta a cabeça! Um print de vergonha! Tirou! Pronto! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Valeu, galera! Mais um vídeo pro canal! Manda essa vez, Geral, Geral, Geral! Tchau! Tchau, Víde! Adeus! Tchau, Víde! Tchau! É o Fabio, caralho!